Portaria de número 1114 publicada no dia 6 de março de 2023 Interrompe a operacionalização de contrato de pagamentos mensal de empréstimo consignado e cartões para os beneficiários do BPC Loas, Benefício de Prestação Continuada O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Você concorda ou não? Bom, foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, como vocês estão vendo aqui do lado A portaria de número 1114 do dia 3 de março de 2023 Interrupção da operacionalização dos contratos de pagamento mensal de empréstimo financiamentos, cartões de crédito e operação de arrendamento mercantil dos benefícios de prestação continuada BPC Loas Artigo 1 Onde traz informações sobre as novas regras para o benefício Bolsa Família Onde lá traz essas cláusulas de interrupção, fim para o empréstimo consignado, cartão e outros atos Referentes aos direitos dos benefícios de prestação continuada BPC Loas que teriam esse direito que já estava em vigor Certo? Artigo 2 A coordenação geral de pagamento de benefício de CGPAG em conjunto com a data breve Deverá tomar as medidas necessárias às adequações de legislação e sistema Artigo 3 As instituições financeiras ficam impedidas de executar novas averbações ou comando Que contemplem as operacionalizações descritas no artigo 1 desta portaria Artigo 4 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação Assina André Paulo Félix de Flich Então está aí, a partir de agora, não será mais permitido empréstimo consignado Para os beneficiários de prestação continuada BPC Loas em todo o país E a sua opinião? Você gostou? Você não gostou? O que você acha de tudo isso?